Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre massa, que é a quantidade de matéria de um corpo, e também falamos sobre a gravidade, a forma como um corpo com mais massa atrai outros corpos. Hoje, vamos falar sobre peso. Você já deve ter visto muita gente falando seu peso em quilogramas, mas na verdade o que se mede em quilogramas é a massa. Então, o que é peso? O peso é como medimos a força da gravidade sobre um objeto, e é calculado em newtons, ou em quilogramas-força, e é devido a esta medida que surge esta pequena confusão. O quilograma-força na Terra é igual a 1. Sendo assim, se uma pessoa tem massa de 60 quilogramas, seu peso será de 60 quilogramas-força na Terra. Mas se esta mesma pessoa, de 60 quilogramas, fosse para a Lua, teria aproximadamente 10 quilogramas-força, porque a Lua tem 6 vezes menos massa do que a Terra. Então, sua gravidade é muito menor do que a do nosso planeta. É por isso que quando vemos as imagens dos astronautas na Lua, eles dão pulos enormes. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. Só mais uma coisa, se você, assim como eu, acredita na importância de ensinar ciências para crianças, compartilhe este vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.